Olá, vou fazer o ponto corrente torcido, que é da família do ponto corrente. Fiz esse risco no pano, esse risco reto, e já vou sair bem aqui no início dele. Deixo a minha linha pra cima, já que a minha linha tá na vertical. E eu vou vir, entrar bem aqui, mais pro lado, mais pro lado direito, cerca de... Eu acredito que aqui deva ter um espaço de 1mm, 1 ou 2mm, dessa outra primeira linha, onde eu entrei com a agulha. Aí veja o seguinte, à medida que eu entrei aqui mais pro lado, e repare que eu entrei com a agulha na mesma altura de onde eu tinha saído com essa linha, essa linha inicial, tá certo? Pra poder elas ficarem da mesma... ficarem iguaizinhas. Aí eu vou fazer o seguinte, eu entrei com a agulha aqui e já vou sair no risco. Tiro até a minha linha do meio, pra não atrapalhar a visão, e eu vou sair bem no risco aqui, ó. Deixo a minha agulha enfiada pela metade, desse jeito, vou pegar a linha e vou fazer o seguinte, ó. Vou vir com ela por trás da agulha e dei a voltinha, fazendo desta forma. Vou fazer de novo, ó, vamos lá. Enfiei a agulha aqui, saí lá no risco, né? Tipo eu fiz, eu entrei com a agulha inclinada. Venho com a linha agora que está à frente, e vou vir com ela por trás da agulha, dando essa volta. Dei a volta e eu já posso puxar a agulha. Pronto. Aqui tá feito o meu primeiro ponto corrente estorcido, que ele, por sinal, até lembra um peixinho, ó, assim, bem brevemente. Lembra um peixinho. Minha linha já está aqui à frente de novo, eu venho novamente para esse lado direito, onde eu vou entrar. O mesmo espaçamento que eu dei aqui, no início, eu vou dar aqui também. Lembrando, ó, que eu tô entrando na mesma altura de onde saiu essa linha, que é mais ou menos aqui, ó. Daqui eu já aproveito e jogo a minha linha, a minha agulha, para o risco de novo. Pego a linha e vou passando por trás da agulha, dando essa volta. Somente isso. Pode empurrar a agulha para puxá-la. E já temos o segundo ponto corrente estorcido. E você vai repetir o processo. Vem aqui do lado, ó. Vem aqui do lado, na mesma altura de onde saiu essa linha anterior. Já joga a sua agulha lá para o risco, ó. Pega a linha, dá a volta na agulha e pronto. Você pode fazer isso até onde você desejar. E vai ficando desse jeito o ponto corrente estorcido. Vamos lá. Eu vou para o último agora, para poder demonstrar como é a finalização. Venho aqui mais para o lado. Já saio lá no risco. Procuro manter, ó, o tamanho de cada corrente estorcido. Por exemplo, eu fiz o primeiro desse tamanho. Os demais, eu procuro manter com o mesmo tamanho, para a gente ter um padrão. Tá bom? Enfiei metade da agulha, venho com a linha, dou uma volta por trás da agulha e fica desta maneira. Só puxar a agulha. Bem simples, né, gente? Pronto. Daqui, digamos que eu tivesse já finalizado. Venho, deixa eu demonstrar aqui. Minha linha está aqui dentro desse último corrente. Eu vou vir agora e vou entrar exatamente aqui, ó, do lado de fora, bem do ladinho. Que aí, no caso, vai ter só esse pontinho para poder prender o último corrente estorcido. Aí, digamos, por exemplo, deixa eu vir aqui atrás logo. Pronto. Aqui atrás, você vai arrematar. Você passa por baixo desse ponto que está mais próximo, para poder passar aqui por dentro e dar o nozinho. Pronto. Corta a linha. Aí, digamos que você não tivesse finalizado, né, gente? Se você não tivesse finalizado, você... Ah, só vou colocar mais linha na agulha. Você iria sair de onde? Seria daqui, ó. Seria do último... Bem daqui. Isso, ó. Você ia sair de dentro do último corrente estorcido, para já poder começar o processo, né, ó. Jogar a linha para frente e começar o processo de enfiar aqui do lado e sair lá. Tá bom? Esse é o ponto corrente estorcido. E aí, eu vou passar por isso. E aí, eu vou passar por isso.